Tô Paulo Branco, médico-proctologista. Doenças inflamatórias que pegam reto, principalmente a retocolite ulcerativa, que são doenças autoimunes. Essas doenças, como com teus anticorpos, passam a agredir teu próprio organismo. E nesse caso a vítima é a tua mucosa retal. O diagnóstico é feito pela endoscopia, cronoscópico, ou pela retosigmodoscopia, hoje em dia flexível, que faz múltiplas biópsias e detecta células tipo Langer, células gigantes de corpo estranho, e aí você tem que tratar. O tratamento é feito também com substâncias imunossupressoras, que é a reação que vai evitar esse ataque dos anticorpos nas tuas próprias células. Substâncias, então, imunossupressoras. Essas substâncias são usadas na forma de supositório ou na forma de enema. Supositório você vem com todo cuidado, você lubrifica primeiro bem a região anal, venho aqui, lubrifico a região anal, com todo carinho, pomada adequada, não usar pomada anestésica, tá bom? E aí sim, eu venho com supositório, coloco de início só um pouquinho, depois com o dedo, delicadamente eu empurro para o reto. Não deixar supositório na entrada, a doença está na mucosa, não está na pele do canal anal. Então, lá dentro, onde ela vai atuar com a imunossupressora. Mesma linha de raciocínio, essa mesma substância imunossupressora para a retocolite serativa, né, ou cron, ela vem da forma de enema. Mesma coisa, tirou a tampinha com todo cuidado, né, pode até limpar delicadamente também a tampinha, vem e coloca a pomada, nunca anestésica, ó, vem com o biquinho da substância, né, coloca lá, delicadamente você coloca, espreme a substância, vai te tratar da retocolite serativa, fica, ó, deita de lado, fica em decúbito lateral, meia hora, para que a substância possa atuar, né, localmente, é de ação local. Tá bom? Para você que tem retocolite serativa em específico, é uma doença autoimune, que atinge o reto. Essa doença tem uma participação emocional importantíssima. Sempre a cabeça deve estar boa, porque não te esquece se a cabeça for mal, o teu órgão alvo será o reto, e a retocolite serativa vai piorar muito. Prática de exercício físico, né, relaxa, entendeu? Faz exercício aeróbico de preferência, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, Proctologista do Topolo Branco, vão para 800 vídeos, site topolobranco.com.br, Facebook Proctologista, Instagram, Proctologista Instagram, muitos vídeos, mais de 100 para você ver, entra lá no Instagram, entra no IGTV do Instagram, tá bom? Um abraço. Um abraço.